Você foi convidado para voltar a Limão com Mel, né? O Limão agora está sob o comando de Ailton, continua. Isso. E Daniel e Carlos. Isso. São sócios da Limão com Mel. É verdade que eles ofereceram 50 mil reais de salário para você e mais uma parte da sociedade junto com o Batista, não? Com o Edson? Não, esse valor não. Na verdade, assim, a conversa, eu não recebi nenhuma... Assim, na verdade, eu não tive essa oportunidade de conversar com o Daniel. O Daniel, eu não falei, nunca, não tive conversa nenhuma com o Daniel. Você se dá bem com o Daniel? Não conheço muito bem. Assim, conheço o Daniel de, ô, como é que você está? Tudo bem? Beleza? Eu não tenho intimidade com o Daniel. Conheço, sei quem é ele a respeito dos projetos, dos trabalhos, mas nunca conversei com o Daniel. Nunca conversei, assim, de bater papo. Eu sou bem sincero, não conheço, assim, de... Só de passar, dizer, ô, irmão, como é que você está? Tudo bem? Maravilha, tudo bem. Ou seja, toda a conversa, toda a negociação que chegou para mim foi através do Ailton. Nunca falei com o Daniel. Nem com o Carlos. Nem com o Carlos. Inclusive, tem até um... Na época, tem até o Josmo, tem até um zap falando a respeito de... Que era um empresário de afogados da Engazeira, que queria fazer um encontro meu e do Edson com a Supernova, para discutir sobre isso. E aí, inclusive, o Josmo mandou, que conheço o Daniel, e o Josmo perguntou... Ô, Daniel...